Opa! Casada! Opa! Ó, 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 como brinco. Não tenho arma, não tenho arma, não tenho arma. Vamos pegar na primeira. Pegando na casada. Tão vindo. Olha, eu tenho aqui ó, clara em mim aqui já. Deitei, sentou a frente aí. Ah, ele também tá de tundra, nem fudendo. Na esquerda. É atrás das costas, costas, costas que eu me pegou, me pegou. Me finalizar, me finalizar. Filho de uma cachorra! Ah, vou morrer. Foi, 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 foi. Encosta em mim pela parte de... Não! Eu não lembro se era F ou E. Apertei tudo. Apertou logo os dois, foda-se. Que barulha é esses e pipi? Ah, tem esse bagulhinho pra segurar aqui, mano. Tem a caixinha pra nós. Nossa, mentira, velho. Ô, louco. Aí já vou puxar a arminha de prego. Ué, mas ele continua marcado pra mim, como se desse pra abrir ainda. Ah, tenta. Mas não aparece nada pra apertar, não. Ou, é, duas coisas. Eu preciso de munição de sniper e colete, velho. Tem um ou outro aí? As munições de sniper tem aqui. Tem sniper tem aqui. Coletitinho tem aqui, ó. Fica aqui. Humilde demais, velho. Colete. É... Tem caixa de munição aqui, ó. Nossa, aqui é. Tá aí, bom. Agora eu tô só. Não se preocupe. Não se preocupe. Vocês querem a outra caixa já? Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. É... Mano... Eu comprei o EV. Soltei ele. Eu vendi a outra caixa. Fui roubado no meu Ledes Ilices. Moleque, a arminha de prego é muito mesmo. Vai tomar no cu. Tô de arma de prego. Tô de arma de prego. Let's go. Virou caixa. É indo na sua frente? Não, na direita. Lá, ó. Acabou de cair lá. Seguindo. Vai ficar tudo bem. Muito bem. Compra mais um EV aqui, ó. Pra gente ir lá. Os caras aí estavam chamando nós. Uh. Todo mundo tá na zona segura. Ó, tão aqui já, tão aqui já. Tão indo pra caçada. Seguindo. Começando barredura de radar. Ih, pegaram gosto. Tô no mais solo, hein. Já tá dentro do galpão ali. Já tá nesse galpão aqui da frente. Esse galpão colado na gente aqui? Aham. Já passou pra direita dele. Pode estar dando a volta. Tô no outro lado aqui. Tira esse pingue da caçada pra mim. Ué. Só se pegaram gosto mesmo. Mas sumiram. Mano, ele passou por trás do galpão aqui. Tô ouvindo o passo, hein, mano. Acho que é o meu mesmo. Não tô acostumado com o som do jogo. Meu pau pode cair, velho. Se não passou um cara pra cá, mano. Não fala não que não. Pelo amor de Deus. Vai que cair mesmo. Ó, abriram o baú aqui. Nada é de storage. É o nosso ali em cima da piscina. O idioma. Tão em cima, tá em cima. Felipe, a gente vai morrer aqui. Tá ligado, né? Morrer sempre é bom também. A gente começa de novo. Começa a vida de novo na fazenda. Ah, embaixo. Não! Mano, não sabia que eu ia morrer. Eu tomei de storage ali, ó. Só dá pra fazer lá que eu vou pegar cover aqui. Lips, dá cover aí. Pô, segunda vez que eu caio, velho. Mas que ódio, né? Tá, tá dentro de storage. Não tenho ideia de onde, não. Mas tá pitando um alerta vermelho aqui. Caralho, tô tomando de frente. Tira da esquerda, do ponto de gasolina. Do mato, entrou. Marcado. Shield na merda, mirou em mim. Tem mais. Peguei um. Tô railando. Tô consigo. Outro aqui pelo por trás. Mirando aqui atrás do negocinho. Tô pegando no radar pra direita. Reto comigo aqui. Na minha frente. Ó lá, ó. Touch Dead Silence. Tá trocando com o cara no telhado ali. Quebrei o shield do telhado. Ó, passou lá na tua frente. Patife, pra direita. Tem outra aqui em cima. Esse que tá pingado tá sem shield, Patife. Tem uns vindo em cima da gente. Cuidado. Tão chegando em cima, ó. Tá em mim. Derrubado, derrubado. Esse tá derrubado. Calma que eu te vi de novo. Eu vou comprar o Felipe, Patife. Vamo lá, vamo lá. Opa, tô levando tiro. Quando liberar, me avisa. Agora? Agora? Foi. Agora? Pegaram o cara que tá no meu lado. Tirei? Sim. Tem cara aqui. Tá noivinha. Tô de stone. Tá pra comprar a telhado de stone. Tá em cima. Tá. Tá aqui do meu lado. Outro do meu lado. Tão atirando aqui. Pulou a janela. Tá em cima de novo. Amigo dele vai cercar nós. Tem um por trás. Tem um por trásinho. Eu tô mirando atrás do CZ. Tá com o Trophy. Pode ver. Ele tá exatamente em cima de mim. Ele tá aqui, ó. Derrubou bem. Me bangou. Vai pular. Boa. Tem mais um porque tá na caçada ainda, Patife. Sim, sim, sim. Ele tá atirando em mim do... Ai! Aqui na minha esquerda. De onde eu vim ali? Olha, olha, ó. Em cima. Sem shield. De onde eu vim. Na sua direita, Adeliz. Direita, Adeliz. Quebrei o shield daquele ali que tá pingado. Ai, que estranho de novo, mano. Eu não aguento mais, velho. Derrubar daquele. Tô contigo, Adelizinho. Mano, eu já fui ensinar dez vezes, velho. Ai, tomei, 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 tomei. Ai, caralho. Ele me derrubou antes de eu pular, velho. Socorro. Ai, são dois, são dois, são dois, são dois. Alguma chance de chegar em mim? Eu tô na garagem. Tô safe, hein. Tão chegando, Adeliz. Tão aqui na minha direita. Acabei de abrir um bolo do meu lado. Tá correndo. Dá pra você vir aqui e me salvar. Ele tá atrás da minha... Ele tá atrás do negócio que eu tô aqui. Tá pra esquerda aqui, ó. Tô de olho. Tô aqui, tô aqui. Eu vou levantar jogando stun, hein. Não, não precisa não, não precisa não. Faz isso não. Caixa de placa no chão. Tá. Parece em cima, hein. Estumaram aqui. É. Tá em cima. Minha marcou da esquerda, mirou da esquerda. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá na merda, muito na merda. Derrubado. Lançando granada. Esse foi. Mirou em mim, dali mesmo. Não. Aí vai pra loja. Ah, não foi, não foi, não foi. Em cima do telhado na direita. Em cima do próximo telhado, não desse do próximo. E o que tava ali na esquerda te stunou. Tão jogando bomba em você. Tá por aqui, tá por aqui. Tá perto do caminhão. Eu caí. Eu sempre caio, mano. Não consigo me segurar no ar. Que ódio. Tem fogo? Eu não peguei a caixa. Ainda tem a caixa. Não fumei. Olha aí, Gulag. Graças a Deus, o Gulag tá bombando. Tá aqui embaixo de mim pra tirar pra esquerda. Avançou pra você. Tá no meio da esquerda, atrás da piscininha ali. Fui esquerda. Jogador de COD, atrás da piscininha. Vamos na caixa? Vamos. Aí você é onde tá a caixa. Abaixo de mim. Aí da rua. Fica de bom? Moleque, eu quase esqueci de abrir. Tá chegando. Marcando nova zona segura. Tem de bom aqui pra eu roubar. Porra, né? Mas eu tô sem munição. Agora que eu me liguei. Vamos aqui, a gente tenta lootar. Às vezes a gente consegue levantar o Elipse. Porque eu não peguei minha arma. Ó, tem cara aqui. Então vamos lá. Ele tem que sair daqui. Ele tem que sair daqui. Tô indo. Segura aí. Vai sozinho, não. Tô indo sozinho, não. Tem que matar na stun. Porque eu tenho 50 bala na pregadora e o Yakarzinho só. E 5 na cara, eu acho. Eu achei uma criga no chão. Tem uma arma. Fuzil de precisão marcado. Pegaram o caminhão na loja. Eles morreram perto da lojinha mesmo. Tem Mach 10 aqui, se quiser. Opa, aqui ó. Tem shield. Tem mais. Tem o squad inteiro aqui. Tô correndo. Tô correndo, tô correndo. Tô correndo. Dois no chão, dois no chão. Falta um, falta um. Tá aqui ó. Ele tá vindo em cima de mim, tá? Dentro do predinho. Finaliza. É auto-haz, Drizzy. Um deles tá com auto-haz. Auto-haz. Auto-haz ele. Ó da direita aí ó. Aí. Entrou, entrou na casinha, entrou na casinha. Boa. Tá tudo bem, tô contigo. Ah, deu até pra levantar um corno ali. Tá. Nossa, viva a arminha dos pregos em chat. Caralho, a arma tá imbecil. Nossa. Eu derrubei dois caras com 20 balas, mano. Só isso, só. É, vamos lá levantar o tonto. Pegar loot. Ai, tipo, perp. Faltou trezentinho pra mim, Olipse. Eu tô do lado da loja. O Drizzy que resolveu ir... Ah, é, é. Ignorei completamente aí. Entendi essa loja. Tem uma loja nessa esquerda. Tá vindo nessa aqui. Tá imbecil, mano. A arma tá muito imbecil. Puta que pariu. Terrimônio nem viu. Lips. Caixa? Pode ir na caixa. Dá tempo. Dá tempo de voltar aqui e pegar o loot ainda. Conseguiu, Lips? Tô aqui de cover. Tem loot aqui, ó. Tem loot. Ó, bolsa de placa aqui. Tem a caixa aqui também, Lips. Vai entrar no galho depois. Eita, o trem. Empurrando a caixa. O trem jogou a caixa na CF, mano. Caralho, jogou mesmo. Tem cara se levantando lá na... Ó, tem um caminhão ali, ó. Ó, e tem player ali. Ah, mentira, hein? Que você não caiu, bobão. Vai quebrei seu shield, hein? Ah, agora que eu vi que eu tô sozinha. Mirando na esquerda. Tem gente nas nossas costas. Dá uma linha, na verdade. Mirando na esquerda. Deve ser... Deve ser dotado da rua. Deve ser dotado da rua. Pô, é piscina ali ou não? No posto. É, tá do posto, do posto, do posto. Qual posto? Esse aqui? Posto de trás ali. Lá do fundo. Lá do ping... Lá do ping amarelo. É, ó. Tô vendo. Tô vendo o fudido ali, ó. Tomou na perna. Na frente. Tá no negativo nosso. Sumiu. Ah, mano. Não tô acertando um tiro de cara hoje, velho. Ai, 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 ai. Ah, mentira, velho. Tinha mais um, mano. Do posto que o Drizzi pingou. Sobe aqui, sobe aqui. Eu tô safe, eu tô safe, eu tô safe. Socorro. Você tinha deitado alguém aqui? Não. Ninguém. Mas era só um, já matei, já. Antes da live, eu tava só sorte. Abri a live, filho. A sequência de azar começou. Não se preocupa. Vai dar certo. Alvo da caçada identificado. Dá um jeito neles. Ó, na sua frente. Na sua frente o pingue laranja tem. Eu vi. Dei no shield. Ai, tem um outro espelho lá na frente. Ah, mano. Esse lugar é muito bosta, velho. Mano, tá um dentro de cada avião. Não avança mais que isso. Tem mais um, tem mais um. Consegue me levantar ali, Patifin. Na loja. Tem, tem, tem. Tem mais um. Tem mais um. Tem mais um. Mas é esse? Tinha um lá no avião. Um lá no fundo, mano. Pegando o cover no avião, mano. Consegue me levantar ali, Patifin. Na loja. Tem, tem, tem. Será que ele me pegou lá no fundo? Será que tem que ficar nas nossas costas, hein? Cuidado. Eu matei o sound no poço lá, mano. Ah, matou então. Safe and sound. Pode cair no seu loot. O time check tá muito curto, mano. Ele tá dentro daquele avião ali, ó. Pegando cover na parede. Vocês tão jogando nade? Eu. Pegou ou não? Tá aqui não, Andrés. Nada no radar, mano. Ele tava aí. Só trocou de aviãozinho. Na nossa frente. Tão igual bom aqui na frente, né. Pode ser dentro do avião mesmo. É aqui, tá aqui, tá aqui. Foi. Foi. Nossas costas. Miraram das costas aqui. Puto no avião, muito bosta. Deixa eu avançar. Miraram das costas. Miraram das costas? Aham. Miraram. Rádio alert dele. Ó, tá aparecendo no radar lá. Tá perto da casada. O cara é preciso muito tirar o caps abrindo o mapa, mano. Eu esbarro toda hora no caps, velho. Vamos indo, passeio? Vamos esperar. Eu peguei esse cara, mano. Não sei se ele já morreu. Tinha alguém aí, miraram. É, ele tava atirando em alguém que não era a gente, né. Vai, vai. Voltaram aí, velho. Caminhão do outro lado da rua. O X-Blo tá se fechando. Ó, na nossa frente tem. Nossa frente tem. Do galpão, no galpão. Tem um, tem mais um. Tá na merda. Tacou em atrás de mim. Pronto. Na esquerda. Aparece a gente. Do galpão. Do galpão, do galpão também. Tem, tem gente mirando por de trás aqui. Tá de gauche, estuda do galpão. Tá de gauche e... E code blood estuda do galpão, mano. Granada de proteção lançada. Tá dando a volta por trás. Ah, saiu, saiu, saiu. Tá ali, ó. Enemigo marcado. Shield na merda. Não quebrei. Foi. Cuidado que vocês estão abertos pra safe agora, hein. O cara por trás, eu. Tô pegando o de trás. Tá aqui comigo. Pelo fundo, aqui. Cuidado. Ah, mano. Estunei ele. É, aquela Light Machine ridícula, velho. Cuidado. Matei, matei. Bom, viu? Do outro lado do mato agora, eu tô vendo aqui já. Abri pela esquerda ali, pôs. Tunei. Não. Ai, nossa esquerda. Não sei nem como é que eu tô vivo. Ai, caralho, mano. Os caras derretem nós em nenhum tiro, mano. Que aflição da... É, a famosa partida que fechou pros caras. Mano, abre pra direita. Nem sobe se morrer. Aproveita o negativo e abre pra direita. Meu Deus, que mira horrível. Lips, pega o negativo na direita e vai embora. Eles vão aparecer ali pro time na esquerdinha. Olha essa pedra aí, ó. Eles não ruxarem a gente, né? Tão lá, tão lá. Tão tomando do outro lado. Você tá no top 10. Ótimo trabalho. Olha, tão lá ainda. São dois. Derrubei um. Do lado. Colou aqui, colou aqui. Derrubado. Meu Deus, olha essa arma. Nossa, eu vou comprar essa porra. Caralho, velho. Você matou o cara com dois chinos, mano. É, ele tava meio meado, Dudulito. Tem lugar na gente de quebrou. Não, mas você quebrou o chinos dele, velho. Ela é muito forte, mano. Nossa, tem... Tem gemelhão de tudo quanto é lado. Puta que pariu. Eu não tô esquerdo, eu tô com o lado de você. Foi um bonde. Nem puxa cá, mano. Mete só essa porra aí. Tá do outro lado. Ai, 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 ai. Ai, f***. Eu tô mais de todo lado, mano. Tem o cara do lado aqui também. Segura. Tá, Chief. Onde eu tô aqui tem um... Segura, vai. Tá. Eu acho que é um air strike, pelo menos. Vai lá matar alguma coisa. Pode deixar aqui. É vocês contra quatro, mano. E um deles tá caído. Tava, pelo menos. É vant, vant. Vant aliado acima. Começando varredura de radar. Tava na nossa direita, velho. Vai sair do galopão agora. Tá no gás, saindo do galopão agora. Então tá passando logo. Derrubei aquele ali. Lindo. Tô meio do outro. É a máscara do capeta, mano. Na direita agora. Acabou a máscara. Tá na frente. Na pé. Ah, mano. Essa máscara, velho. Eles vão tretar, Putty. Na esquerda e na direita. Meu Deus, Zé. Essa máscara. Sem placa? Sem placa? Não. Consegui pingar? Pinga. Sem viro da esquerda, viu? Foi um derrubado. A zona segura é por ali. Só volta esse aí, eu acho, pro Chief. É da direita esse mesmo. Ali, eu tô na direita ali. Boa. Não é só ele não. Não é só ele não. Deu no esquerdo, de esquerdo, de esquerdo. Deu não, guys. Tava de ghost, mano. Foi difícil. Deu um amigo dele ali, o outro que eu ouviu. Ai, ai. Mas foi uma boa, boa, boa partida de volta, gente. Não, essa arma tá... Essa arma vai quebrar de novo, velho. Eu caí ali, to beat wrong. Eu também. Eu caí meio errado também. Tem uns fodido aqui, hein? Mano, por que o pé está baixo? Bastante fodido aqui, inclusive. É um vant. Vant aliado acima. Começando barredura de radar. E Felipe, quer comer os meninos? Tem um aqui pertinho do André. Esse caído tá sem shield, mano. Pingado. Eu ia pra caçada. Inimigo chegando na A.O. Realogando. Tá ali no pingue laranja, sem shield, mano. Oi? Tão fazendo... Card de placa, hein, guys. Foi aqui. Caralho comigo, caralho comigo. Help pro Chief. Que lógica. Beleza. Card de placa no chão, card de placa no chão. Beleza. And take my money. Shut up and take my money. Tá com caixa pro munição. Shut up and dance with... Tem bala de sniper? É... Tenho. Vem o 13. Tá em caminho. Ih, alguém fez o bagulho do superfim. Tá chegando... É, tá chegando o... Eu quero mesmo o bagulho de prego. É longe, é longe. Ah, caiu muito longe. Só a bounty lips. Só a bounty lips. Cicou vermelho. As corta também. Vant inimigo acima. Roubei um. Finalizei. Ping. Tá com ele ali no avião. Tem cara comigo? Comigo, guys. Zero, zero de bala. Dentro do avião. Consegui pingar o meu. Só a corrida. Tô sem bala. Agora eu chamo o MP5. Ele tá exatamente aí. Sem shield. Eu não ouço. Não vi. Tô vendo um fodido ali, ó. Deitei um cara no meio da rua. É, ele vazdou. Aquele cara de vencer o resto... Ai, 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 ai Socorro, 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 socorro Vou morrer Vai nada Vou morrer Boa Estou vendo, atrás das Caixas Passou lá pra esquerda, tomou muito Estoud meio Esta pingado Vai acampar o cima dele, desfodido. Tá lá atrás, ó. Tá sem shield, na direita. Tá atrás aí. Espinei pra caralho. Vai tá sem vida. Amigo dele, amigo dele, amigo dele. Matei. É, caixa, hein. Dá. Mano, eu matei um cara aqui que eu não fui fedendo, não. Acho que é outro squad aqui comigo. Então, o squad da caçada não foi mesmo, porque a gente não ganhou nem o dinheiro. Mano, o caçado já foi. Já sumiu o caçado. Mas então, porque eu acho que acabou antes de a gente matar eles. Nenhum tempo não, sumiu? A gente não tá com o dinheiro, a gente não pegou o dinheiro. A caçada acabou mesmo. Os caras... Os caras deram o cabo, o boludez pra vocês? É... Não. Vou pegar a minha dos pregos. Tomamos? Tomamos? Não sei da onde. Sim. Não sei, só ouviu o tiro pegando no chão, silenciado. Eu não tô vendo os caras, não. Eu também. Caixa do outro lado ali, na fábrica. O deus e quarenta, ele pediu a caixa. Atiraram mesmo, agora atiraram mesmo. Tá indo. Olha, lá no alto do fogo. Lá não, lá no aberto, não. Pô, compraram a gente aqui, compraram a gente nessa loja. Não, nessa loja não. Nossa, eu não vou ficar gastando tiro não, sem munição. Sniper tem 32 aqui, pega. Opa. Tá ali, ó. Eu tô mando de boniard, mano. Tô mando de boniard, a esquerda de vocês. Tá, ele tá atravessando a roda, tá no meio da roda. Tão uns três em cima de você, mano. Nossa, eu desaprendi a jogar essa arma, Jesus amada. Tá, tô indo por trás. Quebrei o tiro de um deles também. Deveu essa casinha, deveu essa casinha aqui. Eles tão rodando placa. Deu a cara no debalhinho. Deu comigo. Deipson ficou pra trás, mano. Derrubei um, derrubei um lá da frente. Tira a cara, tira a cara. Tá, beleza. Da frente você derrubou um. Derrubei o da frente, derrubei um. Entrou na volta pela casinha, no pingue do laranja. Entrou na casinha, mano. Pelo meu lado aqui. Tá de fora. Se ele ia avançar pra cá, eu pego. Sem shield. O outro tá com shield de miado. Então, os dois lá dentro. Foram pro teu lado, Lips. Fechado lá dentro. Tem que ser um nessa parte aí, pode fim. Ah, eu tomei stun, velho. Ai, porra de stun do caralho, mano. Acaba com o jogo, mano. Tem como, velho. Você fica três segundos parado, mano. Que ódio. Te roubei um e... Toma a do outro. Pô, que é vendido, né? Quando é que tem uma venda ali? Ah, safe tá chegando. E é um. Não, dá pra correr aqui, mano. Fudeu, morremos. Pati, fica não perda o meu chão aí. Pra não entregar pros caras. Beleza. Muito pessimista, André. Uma descampada. Tem gente ali na casinha também. Dá pra eu chegar aí ou não? Já era? Já era. Já era. Tem cara no galpão aqui e tem cara no verde. Sim. Vou pegar o cara no verde. Vou na caixa. Calma, Pati, Fim. Já fui. Calma, Pati. Já fui. Tem duas, tem três. Tomei no meu toba. Corre, desgraça. Se o cara tava aqui, já meteu o pé, velho. Tá ali, ó. No ping, no ping confirmado. No ping confirmado aí. Inclusive, se quiser tirar esse ping aí, é o... Não, tava embaixo. Tava correndo do mato pro galpão. Seu taru, revi. Foi daqui, eu tô morto. É em mim. Eu tô mortaço. Eu quero do meu lado. Deitado. Deitado onde? Nossa, tá me tirando do galpão. O que me deitou foi do galpão. Foi, foi, foi. Chora não, chora não que o pai é brabo. Não lembro como sobe nessa porra aqui. Tem sacola de placa. Tem a porra toda aqui, mano. Tem, velho. Se vocês precisarem, querido. Tem máscara. Mano, deixa eu pegar essa moto. Eu não gostei dessa moto, velho. Vem pro papai, vem. Só deteu o barulhinho dela. Ó, dinheiro na loja aqui, ó. Se alguém quiser gastar. É, mochilinha ali, Pati. Eu quero. Nossa, tomou barulhinho de lambretinha. Eles dropou o dinheiro e foi pra moto. Você já sabe que vai dar merda. Nossa, que barulho merda. Olha que lerdeza, velho. É mais rápido não dar pé, mano. Meu Deus, olha esse barulho. Vai, vai, vai. Não dá nem pra dar um grauzinho. Ih, ih, ih. Será que dá pra virar mortal agora no PUBG? Vai, vai, vai. Tenta, tenta. Não, pra cá, pra cá. A gente vai sair do mapa, burro. Beleza. Eu esqueci, porque eu não peguei a caixa. Puta, eu também não. Os mega burros. Eu quero tirar alguém com prego, mano. Eu não acho ninguém. Essa bosta, velho. Tem que colar o brinco nos caras pro prego funcionar, viu? Fica a dica. Os caras tão campando aqui em cima de Balsimberry. É sério. Bota a cara, seu bosta. Bota a cara pro coberto. Bota a cara, seu merdinha. Responde, ô. Botou. Ele botou, ele botou. Ele botou. Ele subiu nas costas. Não, não, não. Esse é outro squad, mano. Não é os que colocaram Balsimberry, não. Esse acabou de subir. Tem sniper na torre. Deitei. Pior que lá não tem o que fazer. Deitar os caras lá e ficar gastando tiro. Recua tudo. Vem bem pra trás aqui do aeroporto, o bobo daqui de cima ou não tá achando? Não, tô tirando na torre lá. Mano, tão mortos os bobos da Balsimberry aqui, ó. Tem um cadáver aqui, ó. O Balsimberry ficou. Ai, ai. Deitei de novo, cara do torre. Vou parar pra você levantar. Vambora, velho. Dá pra comprar a caixa que vocês ficaram sem. Não, precisar da caixa não. Que se foda. Tão com arma. Ele não morreu. Pegou foi de fogo mesmo. Deitei de novo. Ele levantou. Vocês ainda tão brincando, você e o Elias? Para! Deixa o Elias, velho. Elias tá jogando no monitor VGA, mano. Oito segundos de delay pra atirar. Olha os caras correndo aqui, ó. Um squad inteiro. Sem shield esse. Me stunou. Óbvio que ele me stunou, né? Filho de uma magra. Tá derrubado, tá derrubado. Derrubado e finalizado. Ele ficou um tiro. Oi. Vai abrir a porta aqui. Tá subindo, tá subindo, tá subindo. Tô nem perdendo tempo. Tá todo mundo subindo. Nem entra, nem entra, mano. O primeiro que eu vi tava correndo de espaço. Eu vou subir pro outro lado. Pregador ou espaço, pregador ou espaço, pregador ou espaço. A espaço tá um pouquinho ignorante, mas... Ai, 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 ai. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Não tá no apartamento, eu tô em cima, eu tô em cima. Stun, stun, stun. O outro tá dentro do quartinho ali, não. Ué, não tá não, a cabeça não tá no quartinho. Então só subiu isso. Ele pulou então, mano. Não, ele era três, velho. Dois entraram no prédio e ficou aquele pro último lá, que me stunou. Fudido. Não, o que stunou a gente matou. Então, aquele me stunou que ficou na rua, só os dois entraram no prédio. Ah, tá comigo, guys, tá comigo, guys, tá comigo aqui, socorro. Socorro, ele vai me pular. Pulou. Alguém me salva? Ele pulou, tava pra me salvar. Olha essa arma! Velho, foram três tiros! Para! Olha o conto, tá em cima da gente. Tava escondido num quartinho lá embaixo, esse maluco. Nossa, eu quebrei o chute! Tô aí na concessionária. Tá, cuidado, tá levemente fora da cena. Não, mas será que tá na humanidade? Tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo. Me cagou. Sumiu, sumiu. Correu? Ah, não, é a sombra de você. Moleque, tá muito ruim essa nossa posição. Sem maldades. Mano, ele tá atrás desse bagulho aqui, ó. Eu nem fudendo, calma aí, Kobe. Não tá lá, não. Ah, tá ali, eu tô aí em cima. Derrubei, derrubei, derrubei. Em cima, em cima, em cima, come, 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 come. Fudeu. Hum, do mercado. Agora dá, agora dá. Você não tá na chance do mercado, você tá assim. Eu não matei o de cima, hein? Eu não matei o do concessionária deles, não matei. Não, eu finalizei ele. Eu já finalizei ele, relaxa. Tá no mercado ainda? Deve ter saído, mano. Tava lá atrás do murinho do mercado, o maluco dá 12 nesse aqui não. Eu tô sem placa, guys. Vou ter que sair, por conta do guys. Vamos lá, gente, tá com muita grana. Tá. Não tenho placa, velho. Olha os caras do mercado, calma aí. Não corre o golpe não. O cara do mercado ali, né? É que fechou o mercado, né? Por isso que eu tô esperando eles aparecerem. Mas não passaram aqui no guys ainda não. Asas eram hard ali pra dentro, então. Chutei a nossa. Tô vendo? Lá na frente. Sem shield. Entrou na delega sem shield. Mas já entrou colocando placa já. Cuidado, Lips, a solo. Tô em cima. Guys, eu tô muito pra trás. Pera aí. Tô esperando. Tô pegando placa aqui. Tô subindo com o Lips. Tá embaixo da gente, Lips. Vou pular pela barandinha. No radar. Ele tá por aqui, ó. Seguindo. Segundo o radar. Tá precisando do radar de baixo. Não, ele tá exatamente em cima de mim. Ele me viu, ele me viu na barandinha. Eu fugi, ele vai tentar me finalizar, eu acho. Diretão, diretão, diretão. Tava dentro, escondido lá no cantinho. Era, não, onde você pingou, mano? Onde você pingou mesmo? É que ele me viu no reflexo, eu não vi. Lips, você pula aqui, você me salva. Olha essa arma. Ai, velho. Vou mandar um triple punch pra gente. Eu acho que não fez vídeo dessa arma ainda, né? Ele mostrou todas as novidades da... Não, mas ele não fez um vídeo falando Ah, essa arma é o mais roubador da história do COD. Não, ele fez um vídeo falando Essa arma tá muito forte de perto. Eu vou perguntar quanto ele quer. Não, eu vou perguntar quanto ele quer pra... Pra não fazer o vídeo. A gente quer um não vídeo patrocinar. É. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Só pregada violenta. Vai, vai, vai. Cumba pregada. Roubou, cumba prego nele. Cumba prego nele. Vai, 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 vai. Ah, mas são doidos. De longe não pega nem fudendo. Não, não pega. Ele falou isso no vídeo também. Sem shield. Nossa, tô com fundo de vida. Me stunou. Obviamente tá isso. Não vai rushar, não vai rushar. Não vai rushar. Ah, mas você rushou o outro. O show da esquerda não. Dona, que sacoulo. O amigo dele tá lá no meio do nada, mano. Ah, não acredito. Eu escutei esses tuos, velho. Nossa, tá lá do outro lado. Tomei, tomei, tomei. Nossa, tem que comprar essa briga burramente, hein, mano. A gente foi bem burra. Eu sabia que essa irmã pegava de longe, mano. Eu fui seco achando que ia derreteu os caras. Se você tivesse visto o vídeo do Raios, você saberia que ele falou exatamente isso. Ela é muito forte de perto, mas de longe ela é inutilizável. Mas se eu tivesse um amigo pra mim, você ia falar Não, não, esse cara tá muito longe. Eu falei. Ai, meu jogo bugou o full. Parece que o Driss tá no gás pra mim. Que aflição da porra. Ih, doze. Eu me sinto melhor que eu gastei todo o dinheiro. Fragmentação lançada. É, vida assim, esquerdinho no meio. Boa. Sabe qual caixa do Driss perder nesse Gulag? Eu cresci no hijack. Driss tem oito mil horas de hijack, isso não é verdade. Nossa, quero muito ver isso. Quando você vai, quando você vai, quando você vai. Tomou. Mano, eram dois. Como que eram dois esse caminhão, velho? Parabéns. Só teve passo pra esquerda, mano. Nossa, tem uns tarados aqui atrás de mim. Um guizão. É, não. Esse mês. O que vocês querem? Eu pensei em fazer um hypezão, assim, um nervoso. É isso, moleque. Morreu. Entendi com o que morreu. Caralho. Que que é isso? Ele morreu.